A Smart oferece pra você financiamento para autônomos, aprovação com apenas CPF e RG. Aceitamos a sua moto como parte de pagamento. Também, aqui o financiamento você negocinha até 100%. Claro, na Smart Veículos você compra procedência, você compra qualidade, você compra com excelente atendimento e ótimo preço. Tá a fim de conferir as ofertas dessa semana? Não fique fora não, porque a Smart preparou ofertas daqui. Segura que a primeira eu falo pra você então de Fox 1.6, ele é para ano 2010, ele é completo. Entrada e parcelinhas de R$ 588 apenas, é isso mesmo. Eu tenho também Gol Geração 6, 1.6, ele é completo. Ano 2013, a entrada, pode vir negociar aqui na loja porque você vai fazer um ótimo negócio. Agora segura, porque as mensais estão pequenininhas demais, apenas R$ 579. Nós estamos no coração da cidade, rua 7, seteiro 306. Telefone pra você ligar 3035 4751, mas aqui também você recebe as fotos do veículo via WhatsApp. 15997-121257 ou o endereço eletrônico que tem na sua telinha Smart. Compre com inteligência.